E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz, aqui na TV Mundo Maior, nessa faixa maravilhosa, de segunda a sexta, às 16 horas, sempre um programa ao vivo. E se é ao vivo, você pode participar, né, Soraya? Qual que é a pergunta do dia? O passe resolve tudo? Mande para a gente no nosso 11-9-9643-3827, que é o nosso zap zap. Você vai ser rápido, fácil, onde você estiver, manda aqui para a gente e responda a nossa pergunta. Sua participação é super importante. Pois é, Soraya. E hoje, como a gente está falando sobre o passe, é interessante que nós fomos buscar aqui nessa obra de Emmanuel com Chico, Segue-me, né? E ele, falando sobre o passe, é interessante que, se a gente falasse sobre o passe, nós iríamos analisar apenas o fenômeno, ou a aparência das coisas, como é que a técnica dinâmica, como é que procede, né? A gente imagina isso. Mas aí Chico, juntamente com essa questão do passe, quando ele fala, meu amigo, né? Então, quando ele fala assim, meu amigo, olha só o que ele nos diz, Olha lá, por que que ele fala isso? Ele está falando do passe, por que ele fala isso, Soraya? Põe o passe, não adianta, sozinho. Pronto, respondi. Não adianta. O que ele coloca aqui muito bem é, se você está lá sentadinho para tomar o seu passe, e você não está tentando, no mínimo, se libertar daquilo que te deixa infeliz, preocupado, nervoso, irritado, e todas aquelas outras coisas, né? As ofensas, as mágoas, aquela pessoa que fica o tempo todo lamentando, reclamando, dizendo o quanto que é infeliz, o quanto Deus esqueceu. Então, enfim, se você se mantém nesta zona de conforto, tá? Porque ela é um lugar onde a gente não aceita desafios, a gente fica lá bonitinho, só lamentando, e achando que a gente tem razão, então é uma zona de conforto, né? Mas é uma zona também purgatorial, no sentido de que a gente tem uma sintonia tão, sei lá, não tem nem condição, você não vai conseguir ver a TV Mundo Maior numa sintonia que não é a dela, né? Você só vai conseguir estar vinculado, linkado àqueles fluidos salutares, se você estiver com a disposição interna de receber. Então, é isso, não tem outro caminho. Não existe milagre, não é o centro espírita propriamente, não é o passista, não é o passe, não é nada disso. Se você vai lá, porque tem gente, também tá muito comum isso, né? Eu não sei vocês nas casas espíritas que vocês frequentam, mas a gente vê na nossa casa, uma casa muito grande, todo mundo, assim, às vezes vai lá, tá no auditório, aguardando a palestra, tem um telão, o telão tem mensagens, tem música, tem um monte de coisa. Mas a pessoa tá onde? Por quê? Porque não tá desligado o mundo lá fora, ele nem se permite estar de corpo presente naquele momento. Ou seja, ele não está... Nem de corpo, nem de alma. É, ele não passou pela porta, o corpo apenas passou, né? Pois é. Mas a sua mente continua lá atrás, né? Ele não se colocou no lugar a que foi, ao objetivo que foi. É, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, porque também não é diferente quando vai entrar na sala, toma passe, aí a pessoa fica assim, né? Procurando, vendo se vê alguma coisa, se escuta alguma coisa, ele fica assim, deixa eu ver como é que o outro dá o passe ali, se o passe do outro não é mais forte, né? É, não, com certeza. Normalmente as pessoas chegam e tem gente que fala assim pra gente, e dizem, ai, não, eu só vou tomar passe se for com um fulano ali, ó. Porque a semana passada eu tomei passe com ele, menino, mas fiquei bom, mas fiquei bom. Ou porque um passista, assim, nos deslizes, porque a gente é falível, né? O passista faz algum som, ou tem algum gestual. Ou tem passista, não tem? Tem passista que fica com aquela precezinha, assim, fica fazendo um burburinhozinho, a pessoa já se liga naquilo. Porque, gente, nós estamos necessitados. Você vai lá, aí você identifica, você pega aquela situação, no momento difícil o cérebro grava quem te tirou daquilo. E aí você acha que é ele que te tirou. Não foi você que moveu forças, como disse Jesus, a tua fé te curou, né? Então você é que moveu forças. Mas é muito interessante isso, porque todo ritual, porque o passe, ele não é um ritual no sentido dogmático, etc. Mas ele passa a ser porque ele existe um protocolo, um procedimento que a gente tem que cumprir. Então toda casa espírita tem um protocolo de como que os médiums vão aplicar aquele passe. Mediante aquilo que a federação espírita direciona, enfim, como vai ser aplicado. E, às vezes, as pessoas se ligam, o médium vai lá e dá o jeitinho, né? O pozinho de pilim-pim-pim dele. Uma coisa adaptadinha, né? Mas eu tenho que fazer do meu jeito, né? Ah, mas eu não consigo ir mais rápido, não. Eu me concentro, como se o outro não se concentrasse, né? Como se tempo fosse relativo a alguma coisa, né? O tempo do nada é nada. O tempo com alguma coisa é alguma coisa. E o tempo com muito amor é muito tempo. Nem que ele seja um segundo, né? Então fica aquela historinha. Ah, mas eu achei muito rápido. Aí a pessoa vai tomar passe com aquele que demorou meia hora o passe. Como se isso fosse ser de fazer a diferença, né? E aí, no caminho da luz, isso não dá certo, não. Porque lá não existe isso, não. É, a gente já dá uma cortadinha, né? Chama a pessoa depois com todo amor e carinho, né? E explica, olha, nós temos que ser porquê. É uma quantidade muito grande. Nós temos que nos preocupar com o processo administrativo, logístico da coisa. Tudo bem, se você está numa casa que 10 pessoas só vão tomar o passe, maravilha, né? Agora, imagina o caminho da luz na quarta-feira, que são quase 500 pessoas para tomar passe. É complicado. Imagina se cada um resolver fazer o que quer, do jeito que quer, no tempo que quer. E acabou. A padronização, ela é útil, ela tem que existir, né? E se não, uma casa espírita não consegue dar o atendimento necessário, né? Então a gente tem que ter sempre esse olhar. E aí a gente aqui, seguindo com o Chico, né? Já que vocês nos esqueceram, nós estamos aqui, né? E ninguém quer falar com a gente, tudo bem, né? A gente vai relevar. Eu estou aqui pelo Face esperando. Nós somos pessoas, assim, espíritos já iluminados. A gente já releva essas coisas, tudo bem. A gente vai deixar. Estamos desinteressantes hoje, mas tudo bem. Eu acho que é algum problema até aqui. Ah, não sei. Não vem querendo aos meninos. Não, meu povo é meu povo. Mas vamos seguir aqui, que o Chico tem muita coisa legal para falar para a gente. É, ele diz assim. O mal é sempre a ignorância. E a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Pois é, Soraya. Que máximo, né, Carlinhos? Está aí. O mal é sempre a ignorância. O legal de ouvir isso, eu me lembro que Sócrates diz que o mal é mal porque não conhece o bem. Ou seja, ele é ignorante perante o bem, né? É isso que Chico está dizendo também, né? Às vezes, não é que nós somos maus. Nós, sem dúvida, somos ignorantes. Nós não sabemos o que é a verdade, não sabemos o que é o certo, porque fomos criados de uma forma, porque achamos que aquela crença é a verdade. E isso leva a muita mistificação, né? Leva a determinadas situações que, nos dias de hoje, constrangem o próprio trabalhador ou o próprio frequentador da casa se nós não agirmos com discernimento livres da ignorância do que Kardec já nos trouxe sobre a nossa doutrina e sobre o passe. É interessante que ele coloca aqui, né? A ignorância reclama, né? Ou clama pelo perdão e o auxílio para que se desfaça. Então, você vai... A gente volta lá, sempre a gente volta para o começo, né? É a questão do autoconhecimento, é a questão de entender, ter a compreensão das suas faltas, das suas falhas, das suas dificuldades, da sua ignorância, né? A gente, como a gente sempre brinca, ignorante não é aquele que a gente fala, ah, criatura ignorante, né? Olha, você vê, nem joga papel na rua, é um ignorante. É um ignorante porque não conhece. Não é porque ele é uma falha de caráter. É, de caráter, de má vontade. É a própria ignorância, é o desconhecimento de tudo. E o perdão, né? Não adianta você entrar, como a gente falou aqui, entrar na sala de passes. É claro que, gente, a gente está falando aqui do ideal, né? Lógico que a gente tem as nossas dificuldades, cada um vai... É um processo de conhecer mesmo como que você vai se libertar de tudo isso que não é legal. E a questão do perdão é uma das mais difíceis, realmente. Claro que a gente vai entrar lá e vai sentar e tem hora que você vai falar, meu Deus, mas eu ainda não consigo. Mas esse já é um... Nossa, é a consciência já dando o seu sinal, né? Já dando o entendimento para as coisas, já fazendo link, já criando outras possibilidades. Então, é nesse sentido que a gente tem que sempre pensar, né? É isso aí. Nós já estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas convidamos todos que participem, né? Dessa campanha maravilhosa em prol da Fundação André Luiz, para que a gente angarie os fundos necessários para que a gente se mantenha no ar. Nós estamos aqui graças a você, a sua ajuda, a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Então, é um momento de nos unirmos na doutrina, para que a gente passe por esse momento que o Brasil todo está passando. Não é privilégio só da nossa instituição, é de todas as instituições. Mas nós gostaríamos que você visse em especial a nossa, nesse instante de dificuldade. Está aqui, ó, amigosdaboanova.com.br, o telefone para que você entre em contato e veja a melhor forma de nos ajudar. Aguarde aí que a gente volta já já.